Veja! Eu venci do crime e descargo avançado Com a preta de beira de estrada O fato se deu antes de um feriado Lá estava no gatilho Aquele ambiente estava carregado O refil do homem sem camisa E pelos precios foi observado Repetir o refrigerante Não der importância ao homem contrajado A saída ele disse ao bebeiro Com voz de terror bastante assustado A juíza já veio no meu rastro Com toda certeza vou ser revistado Mas falto de esconder e ar É de grande estima meu ponte importado No balaio atrás do balcão Vem ter esconder e ficou em guarda Os presentes que ouviam a conversa Aquele instante o exemplo seguiu Guarde aí nossas armas também Vamos dar um golpe naqueles vadios E você antes já foi recorrentes Aquele instante do armamento frio O balaio ficou pela boca Com uma toalha ao verde e o cobrir A polícia bateu uma berriga Com brinco com garra toda a lição E o homem um pau sem camisa Foi ponto de início da operação Então se arrancou Dizendo Não é necessário Em mim for as mãos Só de arma De tudo o calibre O balaio está cheio Atrás do balcão Ao lavar a prisão Em paz Após o pendeiro Ter sido enquadrado Disse o homem O tal sem camisa A polícia é glória E o bandido é atrasado Não diz o que me fui De tudo o mundo Eu fui personagem De esquema montado Ao Senhor E se não me apresento Eu sou na comara Ao novo poder legal O balaio está no Rio de Janeiro É isso que vem, querido É isso que vem